Pela Rádio Rio de Janeiro, iniciamos nos caminhos de Jesus, a visão espírita sobre a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação, Paulo Guedes. Olá, ouvintes, eu sou Paulo Guedes. Estamos dando início a mais um programa nos caminhos de Jesus. Hoje estaremos falando sobre o Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 12 a 14, que diz o seguinte E, desde os dias de João Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis dar crédito, é este o Elias que há de vir. Temos, nesta passagem, alguns pontos bem interessantes. Primeiro, Jesus dizendo que, desde os dias de João Batista, se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. É uma coisa para a gente dar uma olhada. E ele fala, todos os profetas e a lei profetizaram até João. E mais, que este é o Elias que havia de vir. Então, temos três pontos importantes aí para serem estudados. Semana passada, nós estudamos a questão de Jesus falando de João, do nascido de mulher, que o maior era ele, que o menor no reino dos céus era maior do que João, fazendo esse contraste, para a gente fazer uma análise, a gente estudou isso. Hoje, estamos aqui falando sobre a questão sequencial. E aí, sequencialmente, a gente vai entendendo. Cada semana, a gente consegue esclarecer uma parte, complementa com a outra, esclarece essa, complementa com a semana que vem. E aí, num crescente, vamos adquirindo informações suficientes para cada vez mais compreendermos as palavras de Jesus. Vamos lá, como sempre, primeira palavra-chave deste versículo. Acho que é a palavra... é a palavra-chave, na verdade. Desse versículo é Elias, que quer dizer, meu Deus é Jeová. Estranho, né? Olha o que quer dizer Elias. Um dos mais destacados profetas de Israel. A gente sabe disso lendo o Velho Testamento e vendo aí os livros de Israel, os comentadores da repa de Israel, do judaísmo, né? Ele, evidentemente, era de Tisbé, que alguns julgam ser uma aldeia na terra de Gileade, ao leste do Rio Jordão. Conforme está em Reis, capítulo 17, versículo 1. Iniciou sua longa carreira profética em Israel durante o reinado do reu Acabe, que começou a governar por volta de 940 a.C., antes da Era Cristã, e continuou durante o reinado do filho de Acabe, Acázias, que começou em 919 a.C., conforme está em 1º Reis, capítulo 22, versículo 5. A última vez que é mencionado como servindo qual profeta, dessa vez para Judá, é perto do fim do reinado de oito anos do rei Jeorão de Judá, cujo governo começou em 913, antes da Era Cristã, conforme na 2ª Crônicas, capítulo 21, versículo 12 a 15, e 2º Reis, capítulo 8, versículo 16. Eu gosto de dizer sempre a fonte de onde está cada uma das coisas no Velho Testamento, para que, se o ouvinte quiser, ir lá conferir, dar uma olhada e, claro, ampliar o conhecimento, entender melhor, poder fazer isso. Então, obras proféticas e coisas vindouras de Elias. Cerca de 450 anos depois dos tempos de Elias, Malaquias profetizou que Elias, o profeta apareceria antes de chegar o grande e atemorizante dia de Jeová, dia de Deus, conforme está em Malaquias, no capítulo 4, versículos 5 e 6. Os judeus nos dias de Jesus se mantinham na expectativa da vinda de Elias para cumprir esta profecia, conforme está em Mateus, capítulo 17, versículo 10. Os judeus nos dias de Jesus estavam aguardando a chegada de Elias. Só que eles esperavam o Elias mesmo. E a gente já sabe, através do processo reencarnatório, que ele veio, mas não no corpo de Elias, num novo corpo, que é o corpo de João Batista, com um novo nome, é claro. Alguns achavam que Jesus era Elias. Então, quando alguns acham que Jesus era Elias, a gente começa a pensar, ué, se alguns acham que Jesus era Elias, então acreditavam na reencarnação, conforme está em Mateus, capítulo 16, versículo 14. O que acham de mim? Jesus pergunta. Uns dizem, ah, que é Elias, outro que é Moisés. Tem essa passagem lá. João, o batizador, ou João Batista, que usava uma roupa de pelos e um cinto de couro em torno dos lombos, como fizeram Elias. Nas palavras de Jesus, era o Elias que havia de vir. Ver que até a maneira de se vestir de João era muito parecida com a de Elias. Que Elias também tinha essa mania de se vestir dessa forma. E aí, claro, traz o caráter, e o caráter faz o indivíduo agir muitas vezes de forma semelhante. Era. O anjo não disse a Zacarias, pai de João, que João seria Elias, mas sim que ele teria o espírito e o poder de Elias. A gente vê isso. E alguns usam isso para dizer que não poderia ser a reencarnação. Porque, olha só, mas sim ele teria o espírito e o poder de Elias. Se João tem o espírito e o poder de Elias, ele é o próprio Elias. Porque, em síntese, a gente olha que o que predomina é o espírito. Se o espírito de Elias reencarna, e hoje tem o nome de João Batista, ele é o próprio Elias. Mas as pessoas, às vezes, julgam isso de forma diferente. Afim de aprontar para Jeová, para Deus, um povo preparado, conforme a gente vê em Lucas, capítulo 1, versículo 17. Jesus indicou que João fez essas obras, mas não fora reconhecido pelos judeus. Mateus, capítulo 17, versículo de 11 a 13. Após a morte de João, ocorreu, na transfiguração de Jesus, um aparecimento visionário de Elias, só depois da morte de João. Quando João desencarna, o espírito sai daquele corpo e aí Elias, livre do corpo, volta e se apresenta lá nessa visão. ele apareceu junto com Moisés, indicando que ainda havia algo a acontecer, conforme é apresentado pela obra feita por Elias. Mateus, capítulo 9, versículo de 1 a 8, diz isso. Então, é Marcos, desculpa, é Marcos, capítulo 9, versículo de 1 a 8. E temos diversas interpretações desse versículo. Alguns pensam que Jesus falou sobre uma má ação, como se os inimigos de Deus se apoderassem do poder na esfera religiosa. Quando se fala que desde os tempos de João se apoderavam do reino pela força. Nas esferas religiosas, no templo, nas sinagogas, nas posições de autoridades religiosas em geral, usando de tal poder de maneira pervertida. Não aceitavam a verdade e a mensagem de Deus e não permitiam que a outros aceitassem. A palavra de Mateus, lá no capítulo 23, versículo 3, nesse caso, seriam aplicadas a tais homens. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais nem deixais entrar os que estão entrando. Entretanto, no nosso texto, não transmite essa ideia, apesar de explicar que havia certas diferenças entre os dias de João Batista e os dias do ministério terreno de Jesus. a gente vê que há diferença sim. Após o ministério de João Batista, as multidões passaram a demonstrar grande desejo de garantir para si mesma um lugar no reino, porque as pessoas iam lá em João pedindo para ser batizadas. O ministério de Jesus produziu muito maior interesse e maior número de discípulos convictos do que o ministério de João. O movimento nesse período ia crescendo cada vez mais. Jesus ilustra mediante as suas palavras de que alguma forma os homens se esforçavam para garantir compreender e apossar-se das realidades espirituais do reino de Deus. O que aconteceu? Muitas pessoas iam em João só para ser batizado, mas com aquele evento externo, a transformação externa, não interna, achando que isso seria suficiente para alcançarem o reino de Deus também. Há os que interpretam que certos indivíduos usando meios mais violentos a fim de estabelecer um reino político intermédio de uma revolta contra a Roma. Isso sempre existiu lá no judaísmo. Eles queriam fazer uma revolta contra a Roma para tomar o poder. E aí achavam que o Messias faria isso. A gente sabe que é uma questão que está aí. Outros compreendem corretamente essas palavras, aplicando-as em bom sentido como uma ação vigorosa, intensa, mas boa. Porém, equivocam-se quando as aplicam a João Batista e a Jesus. Essa interpretação, portanto, diria que João e Jesus, em seu intenso zelo, procuravam estabelecer o reino. Isso realmente faz parte da verdade. Mas dificilmente podemos aplicar as palavras do texto a João e a Jesus. Jesus não está falando que ele e João usavam violência. De forma alguma. algumas pessoas radicalizaram, podemos dizer assim, em busca da transformação. Abdicaram de tudo, abandonaram o templo, o judaísmo, tentando seguir Jesus e que João falava para se transformar. Provavelmente, Jesus fez alusão a certas pessoas entre as quais talvez figurasse publicantes e prostitutas que, tendo entrado em contato com João e com Jesus e percebendo o profundo valor da sua mensagem ao aceitá-los como mensageiros de Deus e do reino, procuravam entrar no reino, ainda que a troco do sacrifício de tudo, achando que qualquer sacrifício ou esforço era pequeno para pagar pela entrada no reino. Eram as pessoas que estavam indo de corpo e alma para se modificar, fazendo transformações de qualquer jeito, se sacrificando se fosse possível para alcançar. essas pessoas iniciaram uma revolução nas sinagogas, no templo e na sociedade judaica. Porém, para os outros apareciam pessoas violentas e radicais, porquanto haviam abandonado e derrubado os velhos costumes e os costumes à religião antiga, revoltando-se contra a situação na qual se encontravam. Ao praticarem tais coisas, pensavam que obteriam acesso ao reino, isto é, mediante uma bela e violenta ação, porque era uma atitude radical. E aí, através da atitude radical, faziam transformações das suas próprias vidas. A expressão significa apanhar precipitadamente e no grego clássico era usada no sentido de furtar. Aqui, porém, descreve o modo resoluto dos discípulos do reino, a despeito da oposição externa movida pelos homens e da oposição interna movida pela sua natureza, por serem homens fracos, inclinados ao erro, ao pecado, porquanto almejavam para si mesmos o lugar no reino de Deus. E aí, foram pessoas que fizeram transformações radicais. A gente vê, por exemplo, em determinado momento ele não fez uma transformação radical. Santo Agostinho não fez? São essas pessoas que fizeram transformações radicais. E na época de Jesus também aconteceu isso. A gente vê isso. Então, mudaram, provavelmente essas pessoas foram provocadas pela oposição de como as multidões se amontoavam ao redor tanto de João como de Jesus a fim de ouvirem suas prédicas e mais particularmente no caso de Jesus a fim de serem beneficiadas pelos seus inúmeros milagres. A gente sabe que na ida atrás de Jesus muitos se transformaram moralmente. Outros foram atrás do fenômeno querendo só a cura material e aí continuaram sendo quem eram. Vamos fazer um pequeno intervalo e já retornamos com o programa Nos Caminhos de Jesus. Até já. Estamos apresentando Nos Caminhos de Jesus a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Apresentação Paulo Guedes Estamos de volta Hoje estamos falando sobre a passagem contida no Evangelho de Mateus no capítulo 11 versículo de 12 a 14 A passagem diz o seguinte E desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus e pela força se apoderam dele porque todos os profetas e a lei profetizaram até João e se quereis dar crédito é este o Elias que havia de vir Jesus está falando de João Batista então ele está dizendo que João Batista é o Elias que havia de vir então nós estamos estudando aí falando sobre a questão da violência ao reino dos céus pela força se apodera vamos falar agora sobre a questão dos profetas que falaram sobre esse período nós falamos já a palavra-chave a palavra-chave desse versículo Elias nós já olhamos aqui a questão de Elias para entender então agora dando continuidade vamos ver aí que Jesus fala que todos os profetas e a lei profetizaram sobre João Batista sobre tudo o que ocorreu então vamos estudar esse versículo este versículo assinala a grande divisão entre a antiga dispensação e a nova entre o antigo testamento e o novo testamento sobre a Torá e o evangelho a palavra até agora provavelmente aludem ao começo da era cristã Jesus está falando sobre o início o novo período o período do evangelho o período da boa nova claro e aí se cria o cristianismo Jesus não criou o cristianismo Jesus trouxe a reinterpretação do velho testamento o velho testamento tem parte histórica que Jesus deixou para lá parte de ensinos religiosos que ele também não deu valor e tem a parte das leis divinas que é moral e ética essa ele deu valor porque isso é o mais importante porque essas leis são atemporais são leis eternas e aí Jesus o que Jesus faz? reinterpreta porque os escribas e os fariseus haviam ter feito interpretações equivocadas mudar o sentido da lei e aí Jesus fez novas interpretações corrigiu as interpretações equivocadas trazendo o novo recomeço do do contato do homem com Deus da ligação do homem com Deus dessa relação entre o homem e as leis de Deus alguns intérpretes alguns interpretam que a opressão contra esse movimento cristão é o que se deve entender pelas palavras que dizem que o reino do céu sofre violência isso porém por certo é modernizar demasiadamente as palavras de Jesus pois parece aplicar-se aos seus dias e não a criação subsequente do movimento cristão porque Jesus estava falando daquilo que ele estava vivendo ele estava vivendo o judaísmo e não do cristianismo que foi uma criação do homem era modernizar as palavras de Jesus e aí começa a tentar adaptar Jesus a nossa própria realidade e aí perde-se o sentido não obstante gente João Batista avultava como a grande divisão da história da humanidade o antigo e o novo testamento são como as vertentes opostas de uma grande cadeia de montanhas lá no cume eleva-se João Batista que apresentava o Messias e era a seguinte e a era a seguinte João sobe ao cume do monte e de lá anuncia que viria o Cristo o Messias e uma nova era para a humanidade que era essa a era de regeneração a transformação do mundo de expiação e prova em mundo regenerado eu sou partidário de que o processo transformatório da terra de mundo de expiação e prova para mundo regenerado começa em Jesus ainda não foi estabelecido porque todo o movimento das trevas tudo vem protelando a implantação é só nós olharmos a idade média que foi o período das trevas da humanidade que fez com que a terra que a humanidade ficasse praticamente estacionária e aí nós arcamos com as consequências disso tudo e hoje estamos caminhando sim já para o mundo regenerado vamos alcançá-lo mas eu acho que começou lá vai se estabelecer eu acho que num período mais próximo do que a gente pode imaginar porque nós estamos vendo com quando a gente olha Mateus 26 falando sobre o final dos tempos o discurso escatológico do final dos tempos de Jesus aponta para os dias de hoje a gente vê tudo apontando para os dias de hoje com essas palavras minha gente Jesus mostra que todos os profetas até João Batista só poderiam falar sobre a vinda do Messias sempre fornecendo instruções relativas a ele mostrando o que deveria suceder no futuro explicando o caráter e o ministério do Cristo João Batista no entanto era diferente João Batista era diferente podia apontar um dedo e com essa simples ação podia mostrar o Cristo para o povo inteiro ele era contemporâneo do Cristo então ele tinha essa diferença ele poderia apontar ele ali eis ali o Cristo qualquer profeta do Velho Testamento gostaria de ter feito isso mas esse privilégio estava reservado para João Batista para o Elias era a ideia comum entre os judeus que o Messias não chegaria enquanto Elias não tivesse cumprido seu ministério como precursor do Messias esse ministério seria a verdadeira indicação de que o Messias já estava entre o povo Jesus quis mostrar que esse ministério já se cumpria e através de João Batista o profeta que tinha visto e ouvido e era o maior de todos os profetas segundo o testemunho de Jesus poderiam saber que o Messias também já estava presente porque João Batista era o Elias que havia de vir conforme encontramos lá no último versículo desse texto que nós estamos estudando ele era o Elias todos os profetas profetizaram e a lei também o profeta Malaquias indicou três características que acompanhariam o ministério do precursor do Messias primeira seria contemporâneo do Messias então olha só Elias seria contemporâneo do Messias chegaria antes da destruição do templo o segundo templo lá na era 70 a gente sabe que na era 70 do Cristo o templo foi destruído chegaria antes então esse templo quando ele está falando porque quando Malaquias falou o primeiro templo já tinha sido destruído o templo de Salomão já tinha sido destruído ele está falando do outro seria grande pregador de arrependimento entre o povo ora gente João cumpriu todas essas exigências os outros profetas apenas se referiram à vinda do reino mas João Batista teve parte no seu estabelecimento porque ele foi o precursor ele falou ele apontou para o Cristo ele quando batizou ele disse que viu o Espírito Santo o Santo Espírito descendo sobre o Cristo ele fala isso então ele realmente é o precursor e aí João verso Elias a identificação dos dois personagens como sendo o mesmo Espírito está bem claro nas escrituras no Evangelho e no Velho Testamento o retorno de Elias foi anunciado pelo anjo Gabriel lembra disso? o anjo disse-lhe não temas Zacarias porque foi ouvido a tua oração e tua mulher Isabel te dará à luz um filho e por liais o nome de João e converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus irá diante dele como o Espírito e a virtude de Elias irá diante o Espírito de Elias então seria Elias reencarnado a fim de reconduzir os corações dos pais para os filhos Lucas capítulo 1 versículo 13 encontramos isso outra passagem que assinala a identificação do profeta como sendo o próprio João Batista é quando os apóstolos Pedro, Tiago e João perguntaram a Jesus após a transfiguração lá no tabu sobre a volta de Elias olha só por que pois os escribas dizem que é preciso que Elias venha antes mas Jesus ele respondeu é verdade que Elias deve vir e reestabelecer todas as coisas mas eu vos declaro que Elias já veio Elias já veio olha o que ele está dizendo Elias já veio ou Jesus é mentiroso ou ele está dizendo que Elias veio e não o conheceram porque ele estava em outro corpo gente mas trataram como lhes aprouve fizeram o que fizeram com João inclusive foi degolado e assim que eles farão sobre o filho do homem também não reconheceram também fizeram o que quiseram com ele o crucificaram então seus discípulos compreenderam que era o João Batista que lhes havia falado de João Batista que lhes havia falado Mateus capítulo 17 versículo 10 aqui se trata da reencarnação de Elias minha gente na figura de João explicando explicação esta vista pelos apóstolos com muita naturalidade porque ninguém questionou isso justamente por estarem familiarizados com a realidade da reencarnação e esta fazer parte da crença religiosa da época o judaísmo a cabala judaica fala sobre reencarnação então fica claro que Elias e João Batista são o mesmo espírito ficamos por aqui semana que vem estaremos mais uma vez reunidos com o programa Nos Caminhos de Jesus até lá A Rádio Rio de Janeiro apresentou Nos Caminhos de Jesus A visão espírita sobre o guia e modelo da humanidade Produção e apresentação Paulo Guedes Legendas por TIAGO ANDERSON E aí